Tá melhor, tá jogando mais, o meio-campo muito bom, criatividade, ofensividade. Aí o treinador fala, tá bom, 4-4-1-1, abro o Mauro Davis, coloco no banco, aí deixa eu fazer o desgaste do Botafogo, fico recuado, o abrangente da Juiz Santana, maravilhoso, vem comigo, vem comigo, chegou no contra-ataque, segundo tempo, com esse sol, o cansancio do jogo, o cansancio psicológico, o Botafogo abre mais, os laterais pra ir pra frente. Não, e a parte física vai dizer muito, e o Botafogo tá jogando em sequência, o Atlético descansou. É isso aí que eu falo, faz um 3-5-2. Aí coloca o maluco lá, o Davis, vai, vai, faz diagonal, faz diagonal. Senão ele não tem opção de segundo tempo. Um minuto, um minuto, a gente, repete pra mim, por favor, produção. Alô, caiu minha comunicação aqui. Ó, se eu... Pode falar com a gente aqui, é comigo, com o Roger, com o Rádio. Minuto, minuto, repete pra mim, por favor, gente. Quem que eu... Ah. Olha, a gente tá num ônibus... Bianca Chabudé. A gente tá num ônibus com torcedores do Botafogo, a caminho de Buenos Aires, a gente vai ao vivo com o repórter Bianca Chabudé. Bem-vinda, Bianca. Medale, 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 medale. Oi, André, boa tarde pra vocês, pra quem acompanha a gente aqui na Esporte TV, né? A gente saiu ontem de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, às oito e meia da noite. Já estamos chegando aqui em João Envilha, uma turma de 35 pessoas que saíram da cidade rumo a Buenos Aires pra assistir essa grande final. Botafogo e Atlético Mineiro, todo mundo muito ansioso. Aproveitando também pra dar uma dormidinha enquanto não chega lá, mas também aproveitando a estrada, o momento, cantando bastante, curtindo muito. E é realmente uma das maiores aventuras dessa galera, né? Mais de dois mil quilômetros, vão ser cerca de 38, 45 horas de estrada pra poder curtir esse grande momento. E entre esses torcedores que estão aqui comigo, tem uma figura muito importante, ó, vou caminhando pra cá, que é o ex-jogador, o Gilberto Alves, mais conhecido como Búfalo Gil, jogou pelo Botafogo, jogou pela Seleção Brasileira em 78. Gil, queria que você comentasse com a gente aí o que você tá achando, qual a expectativa pro jogo de amanhã. A ansiedade é que mata a gente, né? Porque eu, como treinador do Botafogo, não consegui ganhar o Campeonato Brasileiro e posso ser campeão da Libertadores no sábado. Um grupo de amigos, que há muito tempo que eu considero em Maricá, já vi em Maricá já há sete anos, me convidaram e eu prontamente aceitei o convite. É desgastante, né? Porque a gente não tem mais idade de criança pra durar essa estrada toda. Mas tô muito ansioso e confiante que o Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Tem palpite pro jogo de amanhã? Eu já falei anteriormente, 3 a 0, Botafogo. Então ficou aí o placar. E Gil, você também já jogou nesse estádio, né? É, eu joguei a Copa de 78 na Argentina, contra a Itália, jogamos o terceiro lugar da Copa do Mundo. É um estádio precioso, muito bom e o Botafogo tem todas as chances de ser campeão da Libertadores. Um momento importantíssimo pra toda essa torcida, toda essa galera. Ah, pra esses amigos aqui que eu adquirei em Maricá, isso é em fundamental importância a gente voltar às 40 e tantas horas de novo com o título na mão. Olha, muito bacana esse momento que eles estão vivendo. Todo mundo muito feliz, realmente. Falaram que estão enfrentando essas 38, 45 horas de viagem, né? Que vai dar no total. Mas que enfrentariam muito mais pra ver o Botafogo jogando a final. concorrendo aí, né, a Copa Libertadores. Então eu vou deixar o pessoal aqui, ó, que acordou agora há pouco, só pra entrar ao vivo no Sport TV, cantar um pouquinho pra vocês, mostrar a animação que tá por aqui. E aqui no estúdio o Louco Abreu batia na perna no mesmo ritmo que os torcedores batiam no teto do busão. Você vai conseguir controlar esse coração no Monumental sábado, cara? Tô achando você bem. Eu já falei pros caras como é bobo, a gente tem que estar no palco, olhando, tudo chique, não, eterno. Falei, tô fora, né? 90 minutos, esquece de mim, torcedor. Imagina, não dá pra ficar aqui. Você vai assistir de onde? Já sabe? Aí no palco com o presidente. Ah, tem que ir lá no meio da torcida, pô. Aí já com o eterno. Molezinho, louco. Tá fechado, perguntei, você vai controlar o coração? Ele falou, não, não sei se pegou isso aí, não. Merece, merece vir com a camisa do... Eu acabo de receber a informação, serão dois ídolos, né? Um de cada clube, Galo e Botafogo, vão entrar com a taça em campo. A gente já sabe, já tem a confirmação oficial de quem vai entrar com a taça representando o Botafogo. Jairzinho, que bela escolha, hein? Que baita escolha. Talvez, cara, talvez não. O maior jogador vivo do Botafogo hoje é Jairzinho. Exatamente, que não teve chance, eu nem lembro se o Jairzinho chegou a jogar a Libertadores. Semifinal. Então. Parou na semifinal. É aquele tipo de exemplo que a gente citou. Grandes times que jogaram poucas de Libertadores e tiveram poucas oportunidades de serem campeões. 7-3, né? 7-3, semifinal. Exatamente. Seguramente, o... Claro, o Botafogo é difícil, a lista é gigante. Dos jogadores vivos, o maior de todos eles, Jairzinho. Jairzinho, vai entrar com a... É, eu arrisco dizer... E foi campeão pelo Cruzeiro. Foi campeão em 76. Eu arrisco dizer que Reinaldo vai entrar com a Taça do Galo, mas não sei ainda, eu estou especulando. A gente sabe que Reinaldo estará aqui em Buenos Aires. Oi? O Silva, capital. Leonardo Silva. Leonardo Silva ou Leonardo Silva? Leonardo Silva, que fez o gol do título de 2003. Pode ser, o Reinaldo é o maior jogador da história do Galo. Ele vai estar aqui, pode ser alguém da geração 2013 também, não sei. Do Botafogo é Jairzinho. Bela escolha, inclusive, né? Aliás, vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quem vai estar no programa de amanhã aqui? Vitor e Jefferson, cara. Vitor e Jefferson. Goleiros? Goleiros. O Vitor, São Vitor. Espetacular. Grande personagem, hoje trabalha no Galo. Executivo do Galo. E o Jefferson, que está aqui torcendo pelo Botafogo, e vem amanhã os dois aqui, dois aqui conosco. E o Seleção vai pra intervalo, mas a gente vai voltar falando ainda muito mais de Botafogo e Galo, Galo e Botafogo, e também dos assuntos aí do Brasil, do nosso Campeonato Brasileiro, pegando fogo na briga pelo título e contra o rebaixamento. Seleção volta já. O Galo já viveu isso, já tem a sua libertadora e já foi jogar o Mundial. O Botafogo está vivendo isso pra primeira vez. É impressionante. Fala, louco. Os votos, né? Tá vivendo, não pode viver, né? Não, tá vivendo esse sentimento, né? Ah, tá. De jogar, decidir uma Libertadores pra jogar o Mundial. Pedi pro torcedor do Botafogo tirar foto. Acho que deve ser das poucas vezes na história que, quando coloca nesse negócio, dá o favorito do Botafogo. A gente tá acostumado ao contrário. Aí fica em casa, vai ver, vai ver. A gente vai com tudo, mas agora essas coisas não gostam muito, não. Muda aí o negócio, não passa nada. O louco tá falando, o Botafoguense vai lá e vai apostar no Atlético ali. Não duvide, não duvide. Agora, só lembrando o seguinte, o Botafogo, ele fez as duas pré-classificatórias. Quanto ao Aurora, passou bem. E depois teve o Bragantino. Muita gente dizia que o Bragantino era favorito. Passou o Botafogo. Depois, na fase de grupo, o Botafogo... E foi ganhar 1x0 em Bragança no jogo de volta, gol do Júnior Santos. Na fase de grupos, o Botafogo perdeu os dois primeiros jogos. Foi dado como eliminado. Passou. Agora, o mata-mata dos dois foi muito difícil. O Atlético passou pelo San Lorenzo, foi campeão da Libertadores tem uma década, tem 2014. Passou pelo Fluminense e pelo River. O Botafogo passou pelo Palmeiras, pelo São Paulo e pelo Penharol. Cara, foi muito difícil esse cruzamento dos dois. E eles conseguiram avançar. E só mais um dado, né, desses times que chegam à final da Libertadores, passando pelas fases eliminatórias, né, aquelas primeiras fases. Em 2013, o Atlético também foi numa final com o Olímpia, que saiu dessa fase eliminatória, jogando contra o Defensor do Uruguai. O Olímpia passou. Eu lembro que eu fiz esse jogo e eu falei assim, cara, Defensor e o Olímpia, os dois estão muito mal. Então, de repente, vão ficar na primeira fase da Libertadores. O que passar fica na primeira fase. O Olímpia bateu finalista e foi perder por 2x0 lá no Mineirão. Tinha ganho 2x0 no Defensor de Del Chaco. Aí perdeu 2x0 no Mineirão, foi para os pênaltis e deu o Atlético o primeiro título e único do Atlético Mineiro da Libertadores. Fazendo aqui um levantamento dos times que Galo e Botafogo eliminaram no mata-mata, dá 17 títulos de Libertadores que eles deixaram para trás. 17. É muita coisa. É, eles só passarão por campeões, né? Só por campeões. Só por campeões, é 17 títulos. Perfeito, perfeito. Cara, e assim, agora eu vou matar vocês de saudade, porque acho que o jogador adora viver esses momentos decisivos, né, cara? De chegar nessa reta final da temporada e ter tanta coisa grande para conquistar. E os números mostram aquilo que a gente já vem afirmando aqui do Botafogo ter o melhor futebol do Brasil. E o Galo ter uma temporada até esse momento de um rendimento não tão bom assim. Quando a gente vê a sequência com a qual eles chegam aqui, é uma coisa impressionante, cara. O Galo não ganha muito tempo, assim, o Galo tá sem conquistar vitórias há muito tempo. E o Botafogo tem perdido muito pouco. Faz tempo que o Botafogo não sabe o que é perder. Ó, momento complicado do Galo. Dez jogos, quatro empates e seis derrotas. Pode, né? O Galo não tem vitórias nos últimos dez jogos. O quanto que isso pesa para jogar uma decisão? Ou para vocês, isso fica, isso fica, isso não embarca? A última vitória do Galo é contra o River Plate. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Vocês acham que isso não embarca? Bom, e agora é o momento do Botafogo. Botafogo vem de, nos últimos 20 jogos, dez vitórias, nove empates e uma derrota. E que derrota é essa? É a derrota para o Penharol, que não tem impacto nenhum na vida alvinegra. O quanto que isso, para vocês, vem junto da bagagem, no caso do Galo? Chegar aqui com um retrospecto tão negativo ou não vem, Roger, para você? Lógico que vem, lógico que vem. Tudo está no pacote, né? Às vezes uma pitada um pouco maior, uma pitada um pouco menor, mas tudo isso vem no pacote. E propriamente a vitória contra o Juventude nessa última rodada de brasileiros, os atleticanos estavam esperando isso, né? Para tentar quebrar essa sequência de resultados não positivos, vamos dizer assim, né? Sem vitórias. Mas é um momento de muita concentração, né? Por mais que tenham pitadas de todas essas informações, de todos esses conteúdos, de tudo que vem acontecendo, é hora do Milito agora estar tentando limpar isso tudo para você ter o tempero perfeito. Nessa eu não fecho com você, não. Não? Você acha que não tem pitaco de nada? Eu acho que não leva nada. O Atlético meio que abandonou o brasileiro. Eu acho que a única coisa que o Atlético leva para essa final é a derrota na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro que aconteceu para o Atlético não quer dizer nada. Nada. Você acha que ele não traz o jogo Botafogo e Atlético do Independência para cá? Pela rivalidade do jogo, não pelo resultado. Pela rivalidade do jogo. E o que que aconteceu? Mas em termos de resultado, no contexto geral, 10 jogos sem vencer... Ah, cara, eu acho que tudo vem do pacote. Eu acho que não vem não, Roger. Então, mas aí é o momento do treinador limpar essas situações que trazem... Eu acho que o que vem mesmo é o Flamengo. É a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. E isso eu acho que eles ainda não vão conseguir desolar. O resto eu acho que eles administram. Inclusive é rivalidade. Com o Botafogo. Menor, muito menor. Não, eu fico pensando que eu não acho que dá para desassociar até pelo ânimo, né? Acho que aí eu trago muito como um componente importante a final da Copa do Brasil. Muito. Mas eu acho que as fichas estão todas aqui. Todas. É como se existisse um ambiente criado para chegar no dia de hoje. Porque claramente o Atlético entendeu e, poxa, a gente não pode descartar que, mesmo oscilando, chegou a final de duas competições muito importantes. É o que eu acho, é isso. Eu acho que, assim, a gente não pode desconsiderar. O Flamengo, o Flamengo, perdão, é porque eu vou falar do jogo contra o Flamengo. O Atlético... Mostrou, hein? Errou, tá? Eu acho que o jogo da Copa do Brasil, ele foi um jogo que bateu muito mal para o Galo, porque perde o primeiro jogo da maneira como perdeu. Toma três gols naquele primeiro jogo da final de Copa do Brasil. Então, já vai, praticamente morto para a final. Porque sabe que reverter um placar desse contra um adversário como o Flamengo, num jogo decisivo, depois de tomar três gols, é muito difícil, né? Então, isso, para mim, foi o maior tapa que o Atlético Mineiro tomou nessa reta final de ano, jogando e pensando em conquistar um título de Libertadores. Mas, mesmo oscilando e mesmo a gente encontrando aqui questões nesse time do Atlético Mineiro, a gente não pode descartar que são duas finais. Então, ele chega aqui com os jogadores. E aí, eu acho que tem uma coisa que é uma grande vantagem desse time do Atlético, é liderança. Acho que ele tem num cara, como o Hulk, em outros jogadores, como o próprio Arana, que aí é mais uma liderança técnica do que uma liderança de jogo, como é a do Hulk. Mas a gente vê no próprio Lianco, que deu, inclusive, declarações muito interessantes esse ano, que fala de parte mental, de amadurecimento, momentos especiais e difíceis que ele mesmo viveu. Eu acho que é um time muito experiente, assim. Eu não consigo ver, por exemplo, o Atlético Mineiro. Sabe aqueles 20 primeiros minutos de jogo, que são sempre muito tensos numa final única? Eu vejo o Atlético Mineiro tentando controlar o jogo, com inteligência emocional para isso. E aí, eu desassocio os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Aí, eu desassocio. Eu acho que ele consegue chegar aqui entendendo que é o jogo do ano da vida deles. Mas tem uma pressão a mais, né? Porque, graças ao desempenho horrível do brasileiro, a única chance de jogar a Libertadores do ano que vem está aqui, ó. Exatamente. Não, com certeza. Então, assim, é uma pressão muito maior para o Galo, assim, né? O Botafogo tem o brasileiro ainda, ele vai jogar a Libertadores do ano que vem. O Galo parece, assim, ó, se perder o jogo de sábado, é uma temporada que todo mundo vai dizer que temporada horrorosa. Perdeu do Flamengo a final. Não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Embora possa parecer cruel chegar a duas finais, se ele não sair com o título aqui no sábado, vai ter um sentimento de ano jogado no lixo. Eu acho que são pressões muito diferentes. O Botafogo está pressionado porque é o time, como a gente está dizendo aqui, é o melhor time do ano e também não pode terminar o ano sem ganhar. Porque, senão, é uma resposta muito ruim, né? Que time é esse que chega e não ganha? O Atlético, eu não vejo, por exemplo, o Milito sendo questionado a ponto de perder o emprego se não vencer a Libertadores aqui. Mas eu acho que são pressões diferentes, porque o Atlético Mineiro perde para um rival. Você está muito bonzinha, você acha que não vai... Eu acho que pode existir uma crítica, mas não um linchamento. Ah, esse cara fez tudo errado. Não, eu acho que ele chegou a duas finais. E o Atlético sabe as limitações que teve e que, mesmo assim, chegou a duas finais. Acho que o trabalho dele não é um trabalho questionável. Não, eu concordo com você. Não, não, eu acho que é uma reflexão para a gente fazer. Eu concordo com você. Até porque, quando o abandono do Campeonato Brasileiro, é uma decisão institucional, né? Não é o Milito que toma essa decisão. Eu adoro o trabalho do Milito. Vem dos presidentes. Eu só não sei se vai reverberar para fora desse estúdio, dessa forma, como a gente acha que... Eu acho que não vai ser terra... Eu acho que vai. Terra arrasada, eu acho que não. Terra arrasada, não. Mas que ele vai ser muito cobrado, a vida dele vai ficar atribulada, vai. Porque ele vai perder dois títulos, no intervalo de um mês, dois títulos importantíssimos. O primeiro, ele perdeu com péssimo desempenho na final. É, o primeiro foi muito ruim. Agora, a gente tem que ver o que vai acontecer aqui em Buenos Aires e depois a gente avalia. Ele pode ganhar jogando muito bem, ele pode perder jogando muito mal. A gente tem que avaliar. Agora, o passivo do jogo contra o Flamengo foi muito grande para ele. Isso eu também acho. Eu acho que pegou muito emocionalmente, até por confiança, porque era uma final. Era um jogo decisivo e ficou muito abaixo. Eu não demitiria se ele perdesse. Eu estou apenas pensando no que vai acontecer. Eu acho o trabalho dele bom. Acho que o trabalho dele é bom mesmo. Mas, assim, eu estou pensando só no que vai acontecer. O elenco do Atlético, por exemplo, comparado ao Botafogo, é muito inferior. O Atlético tem muitos jogadores famosos no banco. Mas são muitos jogadores que não rendem há muito tempo. No banco, não estou falando no time. É aquilo que eu estava falando, né? Exatamente. Ninguém que tem entrado tem respondido. E fez uma aposta que não tem a ver com ele, que é do Bernard, né? O clube fez uma aposta forte no Bernard e ele ainda deu, vou chamar de azar, mas enfim, de chegar nessa reta final do ano e não poder contar com o Paulinho 100%. O Paulinho vem jogando no sacrifício e você ter um jogador dessa qualidade jogando a 60% do que pode, 70%, é um problemão. É um problemão. Na verdade, o Carmona, vamos voltar às escalações. Você estava refletindo sobre... No caso do Botafogo, a gente já viu a dúvida de departamento médio. É só a zaga. Baixos ou Adrielson? Perde muito com o Adrielson para você? Perde, porque o Baixos é absoluto. Mas muito não, porque o Adrielson, por exemplo, entrou muito bem enquanto Palmeiros. Era titular no passado, mas é uma perda, porque o Baixos faz uma zaga, a melhor zaga do ano junto com o Barbosa, mas é uma perda, sim. Mas é uma perda que tem reposição, é o Adrielson. Adrielson chegou a ser convocado para a seleção brasileira no passado, né? Então fez um campeonato brasileiro de altíssimo nível, caiu como todo time do Botafogo caiu na reta final e vem entrando em determinadas situações, às vezes sendo cobrado pelo torcedor, muito mais pelo ano passado do que realmente por esse ano. Foi uma resposta boa esse jogo do Palmeiras, principalmente quando faz o gol, aquele gol de alívio, né? E passa um pouco de confiança para o torcedor. Grande problema seria se o Barbosa não jogasse também, né? Ou se o Botafogo não tivesse recontratado Adrielson. É, se o Botafogo tivesse perdido a sua dupla de zaga, porque o Barbosa, em determinado momento do jogo, botou a mão na coxa, falou em substituição, mas parece que está inteiro. Até nisso os dois times estão iguais, né? Um desfalque para cada lado. É, por enquanto não sabemos, né? Pode ser que o Bastos jogue, né? É, segundo o Correja, sim. A informação que eu tenho é que é muito difícil, mas o Correja ainda deixou uma janela aberta. Ô, louco, se você estivesse enfrentando o Galo, o Davidson conseguiria tirar você do sério? Você cairia na pilha do Davidson? O que você acha desse grande personagem do futebol sul-americano, que é o Davi? Não, eu adoraria, né? Seja sincero. É? Não, eu adoraria, né? É? É, porque eu conseguia aquele clima de jogo, de confusão, de Dime que diz, mas continuava focado no jogo. Mas se eu tenho o Barbosa atrás, ficou tranquilo. Porque se eu olhar para ele e falar, ó, o gringo, é contigo. E aí eu já sei o que vai acontecer. É o bom de você ter o zagueiro desse jeito. Mas eu falava, não briga, não fala. Só faz o que tem que fazer. Na dividida, vai. Chega perto dele, que ele já vai saber que tá com um zagueiro duro, zagueiro forte. Porque esse tipo de zagueiro também, além da qualidade, tem a personalidade. O que a gente falava, né? Que a personalidade nesse tipo de jogo, que vai ter dia sábado, pra mim é fundamental. Porque no mesmo jogo, você tem microclima de jogos. E nessa parte emocional, é que você precisa, quando o time tem a queda, precisa esses três, quatro caras que arrumam o time, começam a falar, ficam quietos, tranquilos, vamos juntar, vamos começar de novo, o ataque começa a dar certo. Aí tem outro time que tem muito boa qualidade, mas não tem essa personalidade e tem uma queda e não conseguem sair. E aí toma gol e é pior. Pior ainda, começa a loucura, começa você não ficar focado no que tem que fazer e aí o outro time tira vantagem. Mas o que a gente fala hoje, que você não passou pra mim, não sei porquê, mas eu vou responder igual. Eu só vou falar da experiência da vida, né? Os dois vestiários chegam diferentes. Totalmente diferentes. O Atlético, os caras lá tomando gimarrão ou tomando suco, falam, porra cara, vamos lá, a gente já perdeu na final. No Brasil a gente largou, mas tá mal. Então é agora, vamos lá, vamos acertar isso que tá faltando. Do outro lado, falar, gente, tá ótimo, estamos muito bem, é continuar assim, não tem nada pra falar. Então cambia, muda. Dúvidas de um lado, certezas do outro. Que o futebol é engraçado, é estranho, é esquisito, que tem o olho, a bata na traba e pega na nuca do goleiro e faz gol e acaba um a zero e levanta o título e o melhor time da história, acontece. Mas hoje, na realidade, um o teu com o outro, tem essa situação e o que acontece? Nós sabemos bem quando tá mal e quando tá bem. É aquela história de Lugano, quando a gente perdeu pra Peru, um a zero em Peru e parecia que quase o Uruguai ficava fora do Sudáfrica. Aí o gringo, maluco, a gente chegou no aeroporto e todo mundo, não, todo mundo pra sala de reuniões, todo mundo, ninguém vai pro quarto, nem empurra nenhum, todo mundo pra daí. Pô, chegamos todos com as malas lá, deixamos as malas na porta. Ele colocou o banco tipo cowboy, né, lembra cowboy, no meio assim colocou, olhos dele totalmente desenfocados, olhando pra todo mundo e falou, gente, tamo bem, hein. Mas estamos muito mal também. E aí todo mundo começou a dar risada, né. Estamos bem, muito mal. O que tá querendo falar o quê? Aí começou todo mundo a dar risada. Acabou a reunião. Só que ele colocou o mensagem. Que a gente tava bem, porque naquele jogo de Peru, o Equador fez gol na hora e deu vida pra gente continuar com possibilidade. Mas tava mal por conta de que não távamos jogando nada. Aí na reunião, dois dias prévios ao jogo que a gente tinha no Uruguai, a única coisa que a gente falava é, pô, tem que acertar isso, acertar o outro, a gente perde, fica fora da Copa do Mundo, tem que acertar aqui, vamos jogar assim, não dá pra atacar, fica recuado. Por isso eu te falo, que a mentalidade, numa fase que não é boa, você começa a transmitir esse nervosismo. E quando a fase é boa, você transmite aquela empolgação, aquela confiança, aquela continuidade das coisas boas que você tá fazendo. Exatamente isso. Falou que você não espera a bola no pé aqui não, viu, velho? Você pode, é só chamar a bola que era sua, não precisa esperar a bola no pé aqui não, cara. Não, você é o Herrera. Tem que assistir. E é o aí, é o finalismo, é o finalismo, cara. Agora, vocês estavam falando do Deverson, e o Atlético tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, que são nomes... Deverson que talvez, dos que vão entrar em campo, é o que tem mais história em Libertadores, hein? Não, além da final do Palmeiras, mas a questão é a seguinte, a gente tem Scarpa, Hulk, Paulinho, são nomes mais importantes, né? Arana, jogadores de seleção, jogadores definidores, que o Atlético depende muito. O jogador mais importante da Libertadores, nessa Libertadores, é o Deverson. Dois gols contra o Fluminense e dois gols contra o River Plate. Então... E contra o Fluminense saindo do banco, mudando o jogo. Isso. E o Everson, hein? E que, de repente, é o jogo que o Bernardo sai machucado, ele entra no primeiro tempo e vira a partida, né? Vira a partida aquela... Eu não abriria a mão do Deverson de forma alguma num jogo desse tamanho. Então, é difícil, é difícil. Alguém aqui abriria a mão do Deverson num jogo desse tamanho? Eu abriria, mas ele vai jogar. Você abriria, Lege? Não, abriria pra iniciar, né? É, pra iniciar, pra iniciar. Ninguém abriria... Eu sou um retranqueiro, né, Isaac? O último retranqueiro. Mas imagina, por exemplo, dentro dessa suposição que a gente tá parada de que o Botafogo...